e a cabeça é boa e eu tô catando as cabeças que eu tô jogando aqui no chão pessoal achamos essa essa poça aqui no meio do mar tá vendo a água tá lá na frente então aí aqui ó tem uma poça aqui ó aí tem uns peixe filhado vamos ver quantos peixe que eu consigo pegar aqui sem desligar a câmera ó puxou eu peguei peguei a cabeça cabeça do camarão aí o primeiro é bom a gente ligar a câmera é bom né eu vou botar a cabeça do camarão e aí a cabeça é e aí tá brigando já e olha só lá que tá preto puxou peguei peguei a melhor é que você vai jogar no forno e ela vai apelar peguei três seguidas E aí um oi 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 a oi e oi 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 e aí tá caramba perdi a Perdi a alinhada Oxe, perdi de novo Peguei, peguei 3x2 Não tem limite de tempo 1, 4x2, escapou Perdeu Peguei, peguei Escapou não, 4x2 4x3 Tá vendo né pessoal, 4x3 Então as 7 peixes tem que ligar a câmera Mesmo aí, pessoal Vai, pega Olha lá o tamanho daqueles Pegou 5x3 Perdi o meu, vai, vai 5x3 5x3 que a gente vai cair no 10 primeiro ganho O S9 vai ficar aqui o dia todo 5x4 6x4 Ah não 6x4 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 Valeu Peguei Tava 6x4 Agora tá 7x4 Não 7x5 Pegou um né 7x5 7x5 Perdi já Pode ganhar Não Tem tempo ainda Tem tempo ainda Tem 3 ainda De virada é melhor Esqueceu 1, 2, 3 Vixe Peguei Soltou Vixe 7x6 Faltou um pra empatar Bora Tá tempo Vai Vai Não vai Não vai não Não puxa Escapuliu Sai Tem escapuliu também Vixe Faltou um pra empatar Cadê as cabeças Não é uma cabeça no chão Mas não Eu tô levando Negócio a sério Não tá deixando Isso que é fácil Pra me pegar mais Vai 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 1, 2, 3 Eita Escapuliu Olha lá Não vou nem pegar Na vara Pra jogar Não Joga logo Com a mão Oi Peguei Oi Isso aqui Diferente Esse aqui Vale não Vale sim É peixe 8x6 Isso aqui Que peixe Que isso aqui É um chalhão Olhudo Olhudo Tá pertinho Pra empatar Já tá indo Aí 8x6 Ixi 7x8 8x7 8x7 Pega 1 9x7 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 É verdade não Outra 1 O tempo que eu perdi Não tem mais isso Acabou Tá boa Tá passando com o peixe Tá passando com o peixe Ou tá passando com o camarão 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 é melhor 1, 2, 3 Ei, já levou Ah não Falta só mais um pra 10 Mais um pra 10 Tá de 9 Hã? Ih, perdi Então Olha o tanto de peixe Pegou Pelo menos um Pelo amor de Deus Alguém Pegou Sai Sai 10 10 peixe Cê tá doido Perdi Mas perdi Perdeu Perdeu Pegar Pertar 20 Vai Como é que Isso aqui Como é que eu tiro Nossa Da boca Ixi Meu Deus do céu Não sei se tem É isso Tem não Uma pancada Dessa Isso aí